Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ler 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 2. Enquanto a educação secular se limita a formar cidadãos produtivos para a sociedade, a educação cristã vai além disso, e procura formar também cidadãos para o céu. O principal objetivo da educação cristã é o desenvolvimento integral do ser humano, físico, mental, social, espiritual e intelectual, a fim de que o caráter do estudante se assemelhe ao de Cristo. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus.